Desde a última pintura, a gente finalizou a parte superior das arquibancadas, onde foi pintado de branco e uma faixa vermelha. Estamos dando início na parte dentro do campo, pintando as muretas, as paredes dos banheiros, o palco na cor preta. Vamos já dar início na parte externa do campo, vamos fazer na cor vermelha. Está previsto até o fim da outra semana. Até dia 12, a gente finaliza a parte interior do campo. Vamos dar início à parte externa do estádio, onde vamos fazer a fachada, pintar o entorno dos portões. Vamos dar início também à parte das ferragens, vamos fazer a pintura dos portões, dos alambrados, dos corrimões.